Independente de uma estrutura de sociedade familiar ou não, as divergências sempre vão acontecer nos negócios e é importante a gente aproveitar essas divergências para exercitar cada um, colocar o seu ponto de vista e desde que todos os sócios entendam que estamos ali dentro de uma sociedade remando para o objetivo comum, remando no mesmo sentido, é muito importante a gente explorar essas divergências para buscar o bem do negócio. Acho que a dica para uma empresa familiar ser bem sucedida, os sócios, os pais, os irmãos e tudo, as pessoas preservarem e entenderem que cada pessoa tem uma forma de pensar, cada pessoa tem uma aptidão. Acho que é importante a gente preservar as características individuais de cada uma das pessoas. E é muito bom a gente estar em uma atividade, estar em um negócio que a gente tem prazer de conduzir. Então, naturalmente, nos nossos encontros sociais, no lado familiar e tudo, a gente está lá falando dos negócios, falando da empresa e aí surgem ideias. Isso eu acho que é muito positivo. Todo mundo sabe que o dia a dia de uma sociedade pode incorrer em muitas discordâncias, o que, em certa medida, é muito natural e até mesmo desejável. Afinal, o sucesso de uma parceria está mesmo em suas diferenças. A questão é saber como administrar positivamente essas diferenças e fazer delas um trunfo para o negócio sem prejudicar os relacionamentos pessoais. Vamos seguir ouvindo e aprendendo com as experiências do Roberto, do Marcos e do Leandro. Essa parceria que nós temos na nossa sociedade faz com que consigamos atingir o nosso sucesso e os nossos objetivos. É muito importante a sintonia entre o trabalho do Leandro e o trabalho do Marco. Sem essa sintonia, nada disso estaria acontecendo ou seria possível. Uma coisa muito importante entre nós é que a minha opinião é tão importante quanto a opinião do Marco. Apesar da empresa ser uma empresa jovem, há um pouco mais de quatro anos nós estamos atuando, podemos dizer que até o momento conseguimos alcançar todos os nossos objetivos e não paramos por aí. Você encontrar um sócio hoje não é nada fácil. Pessoas, seres humanos, cada um pensa de uma forma, cada um age de uma determinada maneira. Você achar a pessoa ideal para unir o seu sonho, caminhar em frente, eu diria que comece aos poucos. Não acho que o mundo é flores, porque não é flores. É difícil, o caminho é árduo, o importante é trabalhar muito para atingir os seus objetivos. São os momentos ruins que eu acredito que mostra se a pessoa que está do seu lado, se o seu sócio é uma pessoa confiável, é uma pessoa que está realmente junto com você. Hoje podemos dizer que a parceria deu certo, tenho certeza que vai continuar assim, até porque os negócios caminham bem e criamos uma relação de amizade. Ao longo do crescimento da empresa, nós fomos chamando parceiros conhecidos de mercado, de longo relacionamento com conhecimento técnico, e esses parceiros ganhavam uma participação. Então, isso fez com que uma empresa que começou com dois sócios, chegou a um número de oito sócios justamente por essa decisão que a gente tomou. A diminuição dessa sociedade, ela ocorreu também de forma natural, de acordo com o desenvolvimento que a empresa se propôs a fazer e o que o mercado necessitava. Mas num momento até importante, marcante para a nossa empresa, que foi a perda do sócio principal. Esse meu irmão que eu citei, ele faleceu. E aí houve, sem dúvida nenhuma, a continuidade. Claro que existe sempre a preocupação quando o sócio principal sai de um negócio, de uma forma inesperada, de uma forma não planejada. Isso a gente percebeu que a empresa já era forte. Eu assumi, a partir daí, o comando total da empresa e procurava sempre, como é até hoje, em consenso com os demais sócios, encontrar novas soluções e novos caminhos. O que eu percebi é que houve uma melhoria em todos esses processos porque existia mais coesão, porque existia mais entendimento entre os sócios que ficaram. Então, eu tenho a impressão que a grande verdade é o seguinte. Eu preciso ter sócio para montar o meu negócio? Se a resposta for sim, ela deve ser porque eu preciso de um apoio financeiro, eu preciso de alguém que conheça tal assunto especificamente, apesar que você sempre pode contratar um especialista também, mas se realmente você precisa de sócios para montar o negócio. Se você puder ir em frente sozinho, melhor. Para a minha felicidade, o nosso relacionamento, desde cedo, sempre foi muito bom como irmão, como pessoa, sempre houve muito respeito. A gente tem só que saber que assuntos profissionais se discutem até de forma dura profissionalmente dentro do local de trabalho. Você tem que saber separar isso.